James está acompanhando o caso de um menino que emocionou a internet ao defender a mãe. James Matheus, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Aloares. Boa tarde também pra todos de casa que acompanham o Balanço Geral. Pois é, o garotinho de apenas 9 anos de idade, Felipe Aires, ele ganhou as redes sociais. Isso porque ele foi gravado pela própria mãe fazendo um desabafo, contando para ela que na escola em que ele estuda, em Itaguaçu, que é distrito de São Simão, cidade aqui na região sudoeste do estado de Goiás, ele sofre bullying. E o bullying que ele sofre na escola é por conta da mãe ser cadeirante. Os colegas ficam fazendo brincadeiras, piadinhas, tirando sarro dessa situação da mãe dele. Situação que deixa o garoto, o pequeno Felipe, bem incomodado, bem chateado. E ele acabou, então, abrindo o coração para a mãe. E o vídeo foi publicado por ela em uma tentativa de conscientizar as pessoas, conscientizar os colegas do Felipe pra que parem com esse bullying que estão praticando com este menino. E o vídeo acabou, então, viralizando, ganhando o coração de todos que assistiram, porque realmente é um vídeo muito emocionante em que este menino faz o desabafo com a mãe. A mãe, Oloares, que é cadeirante porque ela sofreu um acidente de trânsito, nesse acidente ela acabou ficando tetaplégica. E com isso ela precisa agora, paraplégica, na verdade, com isso agora ela precisa da cadeira de rodas pra poder seguir a rotina. E ela, no perfil dela nas redes sociais, ela acaba falando como que é a rotina, mostrando tudo porque ela transformou essa situação em algo positivo pra ela, que dá pra continuar, dá pra seguir em frente, até porque, segundo o que disse a própria mãe, que é a Débora, ela está tendo uma nova chance de viver e ela vive pelos filhos, inclusive o pequeno Felipe. Nós temos o vídeo que ganhou as redes sociais do momento que o garotinho faz o desabafo pra mãe. Vamos ver, então, como que foi este momento. Por que você tá chorando? É porque é o Eduardo! Ah, o que que foi? Ele fica caçando briga, e aí quando começa a discutir, quando começa a falar, fica quieto, aí quando nós começamos a ignorar ele, ele fica colocando a senhora no meio. Eu? Aham! Falando o que, filho? Ele fica falando que a senhora não é boa, aí o principal motivo é que ele fica aproveitando a senhora, que a senhora é cadeirante. Meu filho, não importa com ele não, meu filho. A mamãe não faz as coisas pra você? Faz. A mamãe não faz tudo. Mas eu não gosto. Então, ignora ele. Você é muito amado, tá? Não fica assim, tá bom? Por favor, meu filho. Ignora ele, é sério, tá? Realmente emocionante, né, Oloares, o relato desse garotinho. A gente vê que é uma criança pura, uma criança que está se doendo, se machucando por conta dessa situação. A escola, através da Secretaria Municipal de Saúde e também de Cultura, ela informou que está apurando todos esses relatos que foram, então, ditos pela mãe, pelo filho também, pra saber se há algum tipo de negligência ou conivência dos funcionários da escola. Sendo identificado que, sim, esses funcionários serão, então, responsabilizados pela própria direção da escola. Até porque não pode, né, Oloares? Se os funcionários estão vendo, eles têm que fazer algo, têm que ajudar as outras crianças a entenderem a situação e não fazerem piada. Volto com você. Ô, James, eu acho que um caso desse aí, nós precisamos aprender aqui no Brasil da seguinte forma. Olhando aqui, né, e talvez a experiência, as terapias, né, as buscas espirituais que a gente vem fazendo, eu parto do princípio, James, que um caso desse aí, ao invés de a gente ficar lutando por punição, para execração, aquela coisa toda, a escola deveria levar essa mulher, essa cadeirante, para dentro da escola, fazer uma palestra, mostrar para as crianças, ensinar as crianças. Porque as crianças que estão fazendo isso com o menino, as crianças que estão criticando, James, elas certamente ouviram isso em casa. Então, as crianças estão sendo educadas por pais mal educados que não respeitam. Então, é a oportunidade de transformar a polêmica num debate, a polêmica num esclarecimento, mostrar, mostrar. Porque nós vivemos num momento, James, qualquer coisa, a gente vai para a internet e começa a criticar aquele negócio todo, né? E aí você pega, por exemplo, sobre questão de racismo, sobre questão de orientação sexual, questão de religião. A gente vê muitos ataques, mas pouca informação. Tem gente que é ignorante, às vezes nem é por maldade. A pessoa foi criada com essa mentalidade. A criança ouviu dos pais, que ouviu dos avós, que ouviu... Então, na verdade, vai passando de geração em geração. Eu penso que, ao invés de tanta punição, a gente deveria transformar esses casos em educação, orientar, levar essa mãe para fazer uma campanha na escola, acolher as crianças que estão do outro lado atacando, que também são vítimas dos pais, que não aprenderam, que não entenderam o que era a tolerância. Então, na verdade, eu acho que aqui no Brasil hoje está passando da hora de menos punição e mais orientação. Você quer ver um exemplo, James? Como é que você trata, por exemplo, sobre a questão... Eu estava vendo essa semana, a menina chamou, olha, o seu cabelo crespo. Aí eu falo, ah, não pode falar cabelo crespo. Tá, como é que fala? Nós vamos xingar ou nós vamos orientar? O que a gente fala? Como é que a gente trata uma pessoa que tem o cabelo crespo? Então, na verdade, assim, é preciso informar, orientar. Hoje, com tantas denominações em relação à orientação sexual, o que é uma pessoa trans, como é que funciona, o que é isso? A gente precisa informar a população e punir menos. Mais informação e menos punição é a minha opinião. Obrigado, James. E que esse caso silva de lição, mas o menino, na sua inocência, ele dá um tapa na cara da gente, né? O que é um tapa na cara da gente? Infelizmente, nós vivemos num país preconceituoso e machista e ao extremo, né? Você pega um caso desse, o menino sofrendo ataque na escola porque a mãe é cadeirante.